No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 melhores caças que existem no Brasil. Então, se você entrou nesse vídeo pra saber quais são essas grandes máquinas e poderosas, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o teu like não só vai começar esse termômetro pra mim. Coloca o like no cima disso, se você gostou, se você não gostou do vídeo, eu posso fazer mais vídeos pra não assistir o vídeo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira da noite. Um vídeo mais influenciado do Kudo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, bora para a articulação, porque esses vídeos são vídeos mais dinâmicos. Bora, gente! A primeira máquina que eu sei pra ele pra nossa lista é o Super Tucano. Um dos meios de combate mais emblemáticos da Força Aérea Brasileira, a FAB, é o monomotor tubo hélice Super Tucano. Hoje é um dos aviões de ataques leves mais avançados do mundo. Os modelos fabricados pela Embraer podem ser aplicados em missões de ataque ao solo, reconhecimento armado, até como caça. Com a capacidade de interceptar e até mesmo abater aeronaves de baixo desempenho. Alcança uma velocidade máxima de 590 km por hora. Ou seja, ele anda a uma distância de 590 km em uma hora. O Super Tucano pode ser armado com metralhadoras, canhões, bombas, foguetes e mísseis orientados por infravermelho. Como o MAA1, a famosa piranha. Projetado para perseguir o calor gerado pelo motor de aviões inimigos. A FAB tem a disposição de 99 aparelhos deste tipo, adquiritos em 2004 e 2012. Ora gente, prosseguindo a máquina que eu servirei para a nossa lista, que no caso é o helicóptero AH-2 Sabre. O helicóptero mais poderoso da operação brasileira é um dos principais meios de proteção na Grande Amazônia. O nome do aparelho é designado da FAB para o M35, na fabricante russa Mil Helicopters. Conhecida por desenvolver alguns dos helicópteros de combate mais temidos do mundo. Os modelos em serviço no país podem realizar ataques no solo, intercepção e abate de aeronaves de baixo desempenho. E tem capacidade anti-tanque, missão na qual utiliza foguetes e um míssel ataca-5 orientado por rádio. Bora gente, a força aérea conta com 12 unidades do AH-12 em operação no momento. Bora gente, pra terceira máquina que eu servirei para a nossa lista, que no caso é a P3-AM Orion. O nome é bem complicado. O veterano turbo hélice Lockheed P3 Orion chegou a FAB em 2011, sendo passado por modernização executada na Espanha pela Airbus Military. Novo aparelho de 12 inicialmente recomendados no Esquadrão Oruca, sediado na Base Aérea de Salvador. Bora gente, pra quarta máquina que eu servirei para a nossa lista, que no caso é a A1-AMX. O avião de ataque A1-AMX é o principal binacional desenvolvido na década de 1980, entre Embraer e outras companhias italianas, aéreitálicas e a Air Machi. Os nomes exclusivos. Hoje absorvidas pelo grupo Leonardo. A FAB encomendou 79 unidades, porém apenas 56 jatos foram entregues. 15 deles da versão de reconhecimento. Em 2009, a FAB contratou em Paraer para modernizar os jatos do padrão A1-M. Bora gente, pra quinta máquina que eu servirei para a nossa lista, que no caso ela se chama P95BM Bandeirula. O nariz alongado esconde um radar de busca marítima capaz de localizar embarcações a quase 200 quilômetros de distância e acompanhar 200 objetos simultaneamente. Além de realizar mapeamentos no terreno e também vigiar outras aeronáuticas. A frota da aeronáutica possui 8B35BM, versão modernizada em operação desde 2015. Gente, como eu disse no começo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque o like não só não vai deixar de ter muito pra mim. O like é um símbolo de vídeo se você gostou, se você não gostou do vídeo, você vai fazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva no canal, porque nesse canal você tem vídeo todas as segundas, quarta, sextas, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E o último recado que eu quero dar para vocês é assista os próximos vídeos, que são vídeos bem legais e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! Fui!